Festa das cores, nomes e bichos. Os bichos estavam muito animados e cada um escolheu uma cor especial para sua festa. Vamos conhecer cada um e descobrir os seus nomes. O leão Raul, equilibrando o seu chapéu azul. O unicórnio Tomás, contente com a sua festa lilás. A raposinha Loretta, achou lindo o balão Violeta. O cachorro Rubinho, adorou o seu bolo vinho. O jacaré Leonardo, adorou o seu presente dourado. A tartaruga Mercedes, adora os docinhos verdes. O tucano Botelho, animado com o seu chapéu vermelho. A porquinha Anja, prefere o seu bolo laranja. O passarinho Marcelo, na chuva de confete amarelo. A baleia mimosa, nadando em sua festa rosa. A pantera Julieta, toda bonita, com a sua roupa preta. A coelhinha Bianca, enfeitou sua festa com bandeirinha branca. O macaco Tom, quis comer todo o bolo marrom. Avestruz Tamiris, salte tanto em sua festa do arco-íris.